E vamos abrir o notícia da manhã de hoje com a reportagem que conta em detalhes o resultado do acidente que matou um militar e deixou outros 25 feridos na PI-113 entre as cidades de Cabeceiras e Barras. O caminhão do 2º Batalhão de Engenharia e Construção trazia o pessoal que fazia a guarda da obra da ponte na BR-222 entre Batalha e Esperantina. Eles estavam voltando para Terezina quando o motorista perdeu o controle logo após passar pela cidade de Barras. A reportagem é de Cristian Souza, Edivan Visgueira e Raimundo José. No local do acidente, tristeza para os que perderam um companheiro de trabalho ouviram de perto a angústia dos feridos. O acidente com o caminhão do exército ocorreu no começo da tarde na PI-113 entre Barras e Cabeceiras. Cerca de 115 quilômetros ao norte da capital. Os oficiais vinham do município de Batalha, onde realizavam serviços na BR-222. O veículo perdeu o controle justamente onde estão aquelas pessoas ali no fundo. Depois ele foi descendo e a gente percebe aí no chão o rastro deixado pelos pneus em um local de mata fechada. Até chegar lá embaixo, o automóvel percorreu, segundo a perícia, cerca de 100 metros. Momentos de muito sofrimento. Nossa equipe de reportagem não foi autorizada a chegar perto do veículo. Um oficial de 18 anos morreu no local. Os outros foram socorridos por ambulâncias do SAMU, corpo de bombeiros e de hospitais regionais. Mas foi o grupo de resgate voluntário de Barras que prestou os primeiros socorros. Os que estavam em condições, que não sofreram lesões, estavam tirando as vítimas e colocando aqui. E logo depois o SAMU chegou e aí começamos a remover as vítimas para o hospital. Mas foi uma situação muito triste, muito crítica mesmo a situação quando eu cheguei aqui. Seu Raimundo passava em um ônibus logo após o acidente ter ocorrido. E acompanhou de perto a aflição de oficiais com ferimentos mais leves, que tentavam ajudar os que estavam com lesões mais graves. Eu vim de Teresina, passei aqui por volta de 10 para 1, só tinha 3 recrutas em cima da estrada, já abanando um em cima, agonizando. E o resto tudo gritando lá embaixo, ninguém sabia de nada. Daí a gente desceu, mas aí como um anjozinho com passageiro, o rapaz disse que não ia parar para não ter mais problema. Aí eu fui lá, voltei rapidamente, quando cheguei já estava começando a fazer o resgate. O oficial que morreu no local do acidente tinha familiares em Barras, como Dona Elenita, tia de segundo grau da vítima. Quando aconteceu o acidente, minha menina estava lá em casa, ela disse, mamãe, aconteceu um acidente depois do santinho. Mas aí eu jamais pensei dele andar em carro desse tipo aí. Eu sou abalada, só estou aqui porque Deus está me segurando, tá entendendo? E já liguei lá avisando já a família também. Após o acidente, todos os oficiais foram trazidos aqui para o Hospital Regional de Barras. Foi aí que iniciou uma grande mobilização, envolvendo hospitais de outros municípios, além de Teresina. Para a equipe de plantão, um domingo bem atípico, diante de tantos feridos com fraturas espalhadas por todo o corpo. Fraturas expostas, fraturas, escolhações pelo corpo todo, braço quebrado, pernas e muitos casos neurológicos. A equipe do Hospital Regional de Barras nos informou que 24 oficiais deixaram a unidade de saúde e ambulâncias encaminhados para Teresina. Apesar do sufoco, até às 5 da tarde nenhum dos feridos não se encontrava mais no hospital. Nós ligamos para a Batalha, para Campo Maior, para Piripiri, para Esperantina. E todas essas cidades foram muito, assim, úteis com a gente porque mandaram suas ambulâncias, todas equipadas, porque num acidente desse, o hospital não tem estrutura para mandar para um suporte maior que a Teresina. Três oficiais foram levados para o HUT. A movimentação de parentes e amigos foi intensa no Hospital de Urgência de Teresina. Ainda na noite de ontem, o Exército enviou uma nota lamentando o ocorrido. E informando também que o 2º Batalhão de Engenharia de Construção presta o suporte médico aos feridos. A nota comunica ainda que o 2º BEC irá instaurar um inquérito policial militar para apurar as causas do acidente. Bom, tá aí, esse acidente ontem movimentou. Domingo você viu aí o desespero, a gente não conseguiu ver as imagens do HUT, mas a gente soube de muitas informações de familiares desesperados ontem na porta do Hospital de Urgência de Teresina, porque não se tinha maiores informações sobre o que havia acontecido com os policiais. Você vê que muitos hospitais da região de Barras se mobilizaram em Esperantina, Campo Maior, até o regional de Parnaíba também foi mobilizado para dar suporte no atendimento às vítimas desse acidente do Exército. Aí são as pessoas já na porta do Hospital de Urgência de Teresina, porque os primeiros feridos começaram a chegar aqui logo após o acidente. Já no começo da noite, três deles foram trazidos para o HUT da capital. A TV Está de Verde conseguiu falar com a mãe e amiga de um deles. Era o Choque Nóris Pereira da Silva, de 19 anos. O militar sofreu escoriações leves. Linda Alva, conta aí como foi que você chegou lá no acidente, como foi que você presenciou? Então, ao chegar lá no local, realmente todos estavam assustados, né? E logo em sequência, eles já foram retirando os que estavam em estado grave, e os que estavam em estado estável, eles liberaram depois. Quem é a pessoa que você foi acompanhar lá? É o Norris. Ele é soldado do Exército? Aham. Ele falou alguma coisa de como foi o acidente? Ele só disse que escutou um estrando e logo em sequência ele não viu mais nada. Ele já foi atendido aqui no hospital? Já, eu não sei. Qual é o quadro dele que os médicos disseram? Está estável. As outras vítimas que você presenciou lá, o que foi que você viu? Então, tinha três que estavam em estado bem grave, eles já iam direto para a UTI. E os outros estavam bastante machucados também, mas não grave como os três. Como foi que a senhora ficou sabendo do acidente? Ele ligou para mim, chorando, desesperado, no telefone. Eu só ouvi ele dizendo assim, mãe, mãe, chorando. Ele disse assim, mãe, aconteceu um acidente, mãe. E aí ele ligou, não ouvi mais nada. Isso já depois do acidente, a tardezinha, né? Não. Na hora que aconteceu, né? Não, depois que aconteceu. Aí depois ele ligado de novo, só que eu só ouvi a voz de uma mulher dizendo, meu filho, senta, meu filho, senta. Tchau, calma, tchau, calma. Só ouvi isso. E aí a senhora veio para a Gautê que horas? Eu cheguei aqui... Ele está fazendo todos os exames, parece que o último é o petróleo, o petróleo, o petróleo. Mas só vê se quebrou alguma coisa. Mas já falou com ele depois que ele chegou aqui? Não. Bom, mas pelo menos conseguiu falar com o filho que aliviou um pouco o coração dessa mãe. O exército, segundo o Beck, confirmou que 26 militares estavam no caminhão que capotou. Você viu as imagens na reportagem do Christian Souza. Nós tivemos acesso próximo ao caminhão porque não estava sendo permitido. Mas era uma reta, né? O Edvan, que era o cinegrafista que estava ontem no plantão, contava que para mim era uma reta. Não tinha como o carro ter desviado de alguém. No momento não havia marcas de frenagem no asfalto próximo ao local do acidente. A gente vê imagens aí da prestação de socorro às vítimas que foram levadas ao Hospital Regional Leônidas Melo lá da cidade de Barras. A cidade toda se mobilizou. Grupo de voluntários, grupos de voluntários de resgate de Barras também foram deslocados até o local. E como eu dizia, o exército confirmou 26 militares que estavam sendo transportados. Eles estavam na obra de uma ponte entre Esperantina e Batalha. São justamente as obras da BR-222, começaram há cerca de 15 dias e estavam sendo trazidos para Teresina a bordo desse caminhão, né? Que é uma espécie, digamos assim, de pau de arara, porque não havia nenhuma segurança para o transporte desses militares. E a gente mostrou aí o HUT, vamos ao vivo. Nós estamos com as nossas repórteres posicionadas para ter mais informações sobre esse acidente de ontem, como o exército está dando apoio às famílias. A Gorete vai já trazer essa informação para a gente. E a Carol Santana está no HUT para contar, Carol, como é que está o atendimento aos militares que chegaram ao HUT. Eles já foram liberados. Carol, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. Olha, dos 26 oficiais que estavam nesse veículo, um, como a gente já adiantou, faleceu. Pedro Henrique Pimentel, de apenas 18 anos. Pelo menos outros seis ficaram em estado grave. Três vieram para o Hospital de Urgência de Teresina. Os demais foram distribuídos por hospitais regionais de Luzilândia, Periperi, Parnaíba, Campo Maior. Também vieram para hospitais particulares de Teresina. A gente está aqui no HUT agora com o diretor do hospital, o doutor Gilberto Albuquerque, para nos contar em que situação chegaram essas vítimas. Bom dia. Bom dia. Esses pacientes que foram distribuídos em vários hospitais de Teresina, Esses que vieram para o HUT eram pacientes politraumatizados, mas tiveram o atendimento inicial realizado, estabilização e definição do quadro. Como eles possuíam plano de saúde, por volta de meia-noite já haviam sido transferidos para hospitais privados conveniados. São situações que necessitam, o senhor acredita, de cirurgia. Eles já foram transferidos, como o senhor disse, mas o que o senhor acredita que possa ser feito a partir de agora? Eles devem ser reavaliados agora pela manhã nos seus hospitais de origem. Aqueles que precisaram de procedimento cirúrgico imediato foi realizado aqui no HUT, como as suturas e fechamento de lesões. E agora de manhã, nessas novas reavaliações que eles devem fazer, devem ter a definição já do quadro final. Algum com risco de morte? Não, no momento não. Todos saíram daqui já com o quadro clínico estável e com certeza um risco mínimo de morte. Ok, muito obrigada pela entrevista. A gente daqui a pouco vai se deslocar, Nádia, até um hospital particular, onde a maioria foi transferida, para também obter mais informações sobre o estado de saúde desses oficiais. Volto com você. Ok, Carol Santana falando ao vivo do Hospital de Urgência de Teresina. Agora nós vamos com a Gorete Santos, que está no segundo BEC, o segundo batalhão de engenharia e construção. Gorete que deslocou já suas equipes para dar atendimento aos familiares, especialmente às vítimas também. E o que a gente quer começar perguntando, Gorete, é que um acidente como esse, todo mundo se questiona a forma como os militares estavam sendo transportados naquele caminhão, que é um caminhão típico mesmo do Exército, mas ele não é usado em todo tipo de situação.